Música Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente está se preparando para o Halloween. Eita, quer dizer, hoje é o Halloween, é a animação, é a animação. Olha essa maquiagem. Meu Deus, espera aí, deixa eu mostrar. Olha essa maquiagem, é muito assustadora, muito assustadora, nós vamos fazer, né? E eu decidi registrar aqui para vocês como vai ser nossos preparativos para o Halloween, é isso, né? Certo? Então, já deixa... Quem quer pegar a nossa de casa? Então já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E porra lá que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, né, de fazer a maquiagem. Ela está animada, antes ela não queria, né? Mas agora ela... Gente, olha aqui. Olha aqui, pintalinho. Adivinha se ela já não comeu, né? Então vamos começar a fazer, gente. Eu vou explicar para vocês aqui como é que vai ser. O que acontece? Eu vou explicar aqui antes, né, um pouquinho. A gente se mudou, mas não se mudou ainda. Mas lá no condomínio onde a gente vai morar, eles estão fazendo Halloween. Então a gente vai participar e vamos fazer os docinhos agora. E vai ser bem legal, tem muitas casas. Acho que vão ser vinte e poucas casas que participam, eu acho. É, e quem quiser ver a nossa casa decorada vai ter que assistir lá no canal da Laurinha. Então bora começar a fazer o saquinho. Então, primeiro... Não, vamos fazer a maquiagem depois, né? Senão ainda vai estragar, sabe? Então vocês vão ter que acompanhar até o final para vocês verem como é que a gente vai fazer a maquiagem, hein? Então vamos começar aqui, a gente vai fazer assim, ó. Vamos abrir os saquinhos. Vamos mostrar o que a gente pegou de doce? Vamos. Olha aqui. Ele é zoyo. Zoyo. É marshmallow, gente. É só por fora, né, que é o desenho, ó. A gente pegou uma balinha. Tem esse pirulito. Pirulito. De Halloween, de abóbora. Abóbora, a gente pegou um M&M. Esquete M&M's. Balinha fine. Balinha fine. Bolinha de sabão de Halloween. Bolinha de sabão de Halloween. E o pinta-língua. Bolinha. E mais um possível de pinta-língua. Bolinha. Porque esse é tudo de pinta-língua. E aí vai ficar assim o saquinho, gente, ó. Ó, tudo de Halloween, ó. E agora a gente vai fazer oito. Então, vai deixar o mesmo. Agora sim. Vai ser tipo produção em sério, pra você não dar certo. Ó, eu pus dois pirulitos. Dois pirulitos. Uma bolinha de sabão. Bom. Aí passa o saquinho pra mamãe. Aí você já pega outro saquinho aqui e já vai colocando. Aí eu vou colocar um desse, um desse. Três desse. E aí, Helena? Um desse. E? Eu já preparei. E dois olhos. Ó lá, já dá certo, ó. Agora passa pro papai. Aí passa pro papai. Obrigado, querida. Ó. Aí dá super certo. Vai, Ligia. Vai de novo. Dois olhinhos, Ligia. Vai, dois olhinhos. Dois olhinhos, Helena. Dois olhinhos. Já tem mais. A produção que tá ali. Isso. Passa pro papai agora. Dá pro papai. Isso. Vai lá, Helena. Dois olhos e um desse. Não esquece dele. Mãe, você me fala quando é pra parar de pegar o saquinho. Olha só, gente. Terminamos de fazer os saquinhos agora todos. Aí a gente comprou esses fitilhos, assim, ó. E cortando tudo. E 24. E agora a gente vai trabalhar em equipe de novo, né? Aham. Ó, a Laurinha vai segurando. O produção ajudando, né? Produção. Sim, claro, filha. Aí agora a Laurinha segura aqui. A mamãe amarra. E a Helena vai botar. E eu vou colocar nessa caixa. Olha, gente. Quando a mamãe vai carregar. Abre. E o papai vai carregar. Ó, como é que fica? Sim. Fala na acelerada aí. A gente já volta pra mostrar como ficou, tá bom? Já voltamos, pessoal. Olha lá quanto a gente já fez. Quem vai arrumar o próximo agora na caixa? Quem vai arrumar o próximo? Agora quem que é o próximo? Helena. Quase. Quando a mamãe... Quando ela fizer a Helena, eu pego e faço pra ela. Tá casando, ó. Você é que é aí, amor? Não. O Juro falou pra eu fazer um negócio. Deixa eu filmar você fazendo. Primeiro. Não, primeiros meninos. Tava brincando de fazer assim. Tava brincando de fazer assim. Aí o Júlio falou. Gira pro lado e pro outro. Aí ela tentou girar. Daí não conseguiu. Aí o Júlio mostrou como é que é. Eu vou mostrar como é que é. Assim não. Vai, Júlio. Olha lá. Olha. Tá girando. Agora a mamãe. Agora eu vou... Agora eu. Vai. Ó, agora eu. Agora você. Tipo, ó. Assim é girando pro mesmo lado, certo? Aham. E assim... Júlio, ó. Assim tá errado? Tá, olha. É assim, pai. Júlio, é muito difícil. Tem que fazer em casa. É aquele mesmo esquema, Júlio, de fazer um seis com a mão aqui e um nove com o pé. É muito difícil. Olha só. Pera. Pera, ó. Vão fazendo assim, né? Assim, né? Assim, né? Do mesmo lado. Tá. Ai, não dá. Não dá. Olha, eu desafio vocês em casa a tentar fazer isso. Sério. Se você conseguir fazer, põe aqui, Marcos. Eu duvidei. Não vale treinar. Não. Olha só, gente. Terminamos todos os saquinhos e agora chegou a hora de fazer maquiagem. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer maquiagem. Eu só quis ser a primeira, então eu já vi pro canto. Vamos fazer primeiro o rosto. Gente, ó. A Laura ama montanha-russa. Vai em todas. Deixa ela entrar. Ela entra. O que você tá comendo a maquiagem? É mole? É geladinho. É geladinho? É? Eu sou o nosso espalhinho. Na verdade, não sei se é assim que faz, né? Porque... Com a mão, amor. Aplica com a mão. Não é fácil espalhar, não? Não, é fácil espalhar. Ah, profissional dos espalhar. Não, mas não é. Porque é mais fácil de grudar, Natal. Eu já fazia uma minhoca aí, punha a minhoca aí e espalhar mais as coisas das espalhadinhas dela. Não. Vamos ver a sua. Vamos ver. Vamos ver a sua. Isso vai ficar bom. Você vai lá no espelho, a gente vê a sua reação, tá, Helena? Esse aqui que eu peguei aqui, gente, é água, tá? Que ela ajuda a alisá-la, tá vendo? Agora você sabe o quê? Não, eu vou pôr um pó. O pó? Meu Deus. Tá tudo por isso de buchinho dela, já? Tá bom, né? Olha. Deixa eu ver. Agora a gente vai... Calma. Calma, só depois você vai ver, filha. Vou fazer um corte. Não, não faz coxete. Vai, vai. Faz meio assim, sabe? Zigue-zague. Fala... Não, não, não. Pera aí. Olha lá de cima, assim. Você vai fazer assim, ó. Entendeu? Isso. Sim? Nossa, como tem efeito, amor. Ficou bom, gente. Ficou muito legal. Vamos analisar aqui o final. Ficou muito legal. Ficou top, né? Não. Pera, agora você vai ter que virar o rostinho de lado. Agora a gente vai pôr a tinta. Tá tão pingada nessa aí, minha mãe. Vira assim, ó. Lembra você pôr um cotonete, amor? Uma coisinha assim? Não. Meu médico. Tá bom. Eu acho melhor pegar um cotonete. Você também acha? Pega lá um cotonete. Vai sentir mais na conta. Dá até agonia de ver, não dá não. A cara da Laura. Lá, você não sabe a sensação que é. Olha lá. Ficou bom, gente. Eu quero ir no espelho. E aí, Júlio? Você tá pronto? Deixa eu ver, Niki. Olha pra cá. Deixa eu dar mais uma sujada pro lado de lá. Eu acho que no posto não põe tanto escuro. Vai ser só um pouquinho do escuro pro dentro e a vermelha pro dentro também, entendeu? Deixa eu ver. Vê no espelho, Niki. Deixa eu ver. Deixa eu ver no espelho. Ficou legal? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai lá ver no espelho. Vai lá. Vamos ver a sua, Niki. Vai lá. Você gostou? Sim. Tá doendo? Não, né? Não dói? É de mentira. Deixa eu ver a baganinha. Olha lá, papai. Nika, você cortou a bochecha, Nika. Helena, você cortou a bochecha, Helena. E agora, o que a gente vai fazer? Dar balinha pra sarar? É mim também. Ah, agora vamos fazer a Laura, vamos. Vamos lá, Laura, vamos começar. Fica séria, Laura. Não sei se você me despremer. Da Laura... Da Laura eu pensei em fazer diferente, gente. E tem espaço pra fazer isso que você quer ir? Não. Não, parece que não gruda na pele, não. Olha só, gente. Eu da Laurinha vou fazer diferente. Vou fazer aqui do nariz. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. É, acho que não. Eu acho que vou fazer daqui pra cá, né? A Helena sofre. Que medo! Ai, eu não tinha visto aquela hora, agora eu tô com medo. Posso olhar? Não. Não, mas ser surpresa. Não, mas ser surpresa. Surpresa, olha lá eu. Pera. Eu não sabia o que a mamãe tava fazendo em mim. Só achei que tava meio estranha a maquiagem. Mas tá muito boa. Agora faz os... Olha lá, gente. Eu quero não. Só depois. Só depois que fica pronto. Vai, agora eu vou fazer igual a da Helena. Vou pôr um pouquinho desse escuro, mas vou pôr um pouco menos. A mamãe tá usando mais do que tem, Laura. Não dá pra sentir. Que? Óbvio que não dá pra sentir de nada. Tá dando sim, pra sentir. Tá dando? Faz casquinha? Faz. Ué, amor. Ai, tremedeira, né? Eu, hein? Você viu? Tremedeira, né? Tá filmado. Não, você quer, menina, que dá? Posso olhar? Não. Não, 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 não. Eu vou olhar. Não. Tá dando, Júlio, pra ver como é que tá ficando? Tá. Depois eu vou fazer mais em pézinho, é isso? Depois tem que dar uma sujadinha igual a da Helena em volta, que dá uma... Uma realidade. É. É, mas o segredo, o segredo, gente, é mesmo colocar o escuro só um pouquinho por dentro pra dar profundidade, entendeu? Aí, ó. Posso olhar? Não, ainda não. Deixa! Gente, vocês são curiosos. Pronto. Ai, que agoninha. Vira pra galarinha. Posso olhar? Tá doendo, Laura? Não. Eu quero olhar. Quando a gente fez uma vez no Beto Carreiro, ela chorava e dizia que tava doendo. Ai, tá doendo. Vai, Pé, fecha o olho. Vem. Abre, Laura. Vem! Socorro! Ficou legal? Sim. Nem parece que tá gigantesco. Vem pra cá, filha. Olha. Filha, não dá pra ver nada, filha. Não dá pra ver nada, filha. Só dá pra ver um machucado, né? Agora eu vou filmar as duas juntas. Pera. Vai, vamos mostrar então a arte da mamãe. Hã? Uh! Mamãe, eu acho que eu posso fazer você, já que você fez, né, gente? Ai, ai, ai. Nós vamos fazer depois no papai. Então, pessoal, o vídeo de hoje da preparação pro Halloween ainda não tá pronto. Ainda vocês vão ter que comprar lá no canal da Laura, né, Laura? A gente arrumando todinha a casa, né? E aí, quem gostou da maquiagem? Vocês gostaram? Eu. Você gostou, Laurinha? Gostou? Ficou bonita? Ai, Laura, tá agonia de passar a mão bonita. Eu toquei só um pouquinho agora. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar muito o like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar nos comentários qual foi a maquiagem que vocês gostaram mais, da Helena ou da Laura? E se vocês teriam coragem de fazer? Gente, mancha a mão, hein? Depois pode tirar. Será que vocês vão ficar com o desenho na casa? Então, é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo e tchau! Dá tchau, meninas. Tchau de Halloween, ó. Tchau. 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 Tchau.